Vitor Clay em Quem Desafina é Corno! Muito bem, chegou a hora da gente descobrir. Vitor Clay é corno ou não é? Você fez a composição do Sol na Praia. Exatamente. Então teremos algumas situações de praia aqui pra ver se você desafina ou não, tá ok? Pode começar. Tô com medo disso. Vamos junto aí, gente. Me ajudem. Vamos lá, a gente tá na praia, cantando. E chegou o chato do Frescobol. Ele vai ter que chocar o Frescobol. Ele não pode desafinar, olha aqui. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Pode desafinar, hein? Não desafinou. Foi embora, foi embora. Joga a raquete. Não desafina não, senão você é corno, meu filho. Não desafina. Ele tá na praia, cantando. Veio o Neymar jogar um futebol. E agora, ele tem que ajudar o Neymar a levantar. Tem que ajudar o Neymar a levantar. Chegou o Neymar. Vem, vem, vem. Tem que ajudar. Não pode desafinar. Ih, caiu de novo. Tá rolando agora. Não pode desafinar. Continua cantando. Ih, caiu de novo. Ih, meu Deus do céu. É o Neymar. Ele tá rolando, olha lá. Vem, cara. Olha lá. Não pode desafinar. Ajudou, levantou, levantou. Aê, não desafinou muito bem. Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém. Morena, mas hoje você não me engano, sei que foi porque. E chegou o Neymar do Morel pra fazer um clipe. E agora o Neymar do Morel quer que ele beija e tem que desviar. Tem que desviar do peixe do Neymar do Morel. Tem que desviar do meio. O Neymar do Morel quer beijar. Quer beijar. Não desafinou. Vai embora, Neymar do Morel. Ninguém quer fazer teu clipe. Vai embora. Ele continua lá na praia. Ele tá na praia. Ele tá na praia cantando o seu som magnífico. E chegou um vendedor de algodão rosto. Vai ter que comprar. Não pode desafinar. Vai lá. Quer que eu coma aqui? Vai lá. Muito bem. Aê. Não pode desafinar. Não pode desafinar. Não pode desafinar. Aê. Não desafinou. É corno não. Muito bem. Olha ele não desafinou. Victor Clay não é corno não. Vamos ver. Vem cá, Pikachu. Pikachu. Ô, Pikachu. Vem cá, eu vou querer um. Eu vou querer um. Vai lá como eu tô suando. Salgado ou doce? Vou pegar o que sair que eu não enxergo. Só o refrão. Com a farofa de biscoito. Vai lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Só, vai lá. Olha aí, não. Nunca tem como fazer com o leão. Para ver, tem que só para lembrar. Eu gostei de procurada por açaí. E você pegada na minha boca. Vem cá, Pikachu. Vem cá. Vem cá, Pikachu. Atenção para a terra. Só vou te apresentar o outro negócio da boca. Eu vou pegar agora para o Guilherme Lula e o Escote do Globo. Você acompanhou o quadro, certo? É, mas eu não tô enxergando nada de essa máscara. Olha aí, agora sim. Olha aí. Tem como sabe, tem que botar também aqui, ó. Ele desafinou. Eu vou querer que você me diga. Ele... Ah. É como ou não é? Ele desafinou o seu olho, desafinou. Muito bem! Muito bem, João. Parabéns, desafio! Vai lá! Vou no sogar, ó! Eu vou ter gente. Eu vou ter gente não pôrтора aqui. Vamos abrir para cima. impulso, Marlyem senhor? Vamos lá para lá tem umaِ luz que ele? Aplausos